ROLO EM EXPECTATIVA VS REALIDADE Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Parece que sou bem popular por aqui, todos me conhecem, mas acho que ninguém me conhece melhor do que... o mar. Uau! E hoje está de bom humor! Ondas perfeitas, manobras radicais... Fala Rolo! Enfrenta este gigante! Até o Mequina me conhece, tô com moral. Mas o que ele quis dizer com o Enfrenta este... Miau! Cazu, esse seu invento é muito realista. É como se eu estivesse no Havaí. Só que agora eu tenho que ir. Que bom que gostou, Rolo. Mas isso é só uma amostra. O chefe fica com aquela cara se eu demoro pra voltar do almoço. Tenho outros óculos. Que tal experimentá-los e depois me contar o que achou? Demorou! Você sabe por que o Rolo está usando aquilo? Ele disse que o trabalho rende mais. Xaveco, hein? Todos os estilos. Plepala, Floquinho! Vai, Galoto! Não! Ali, atrás do banco! Isso! Agora, atrás pra mim! Não, pra mim! Não, pro moço do solvete! Não acredito! Tamanha a minha dor! Por que tu pesas tanto no meu peito? Oh, coração cigano! Hã? Tanto pesar! Tanta dor! Amor! Ah, meu coração! Não sei porquê! Xaveco? Sim, Cebolinha? Posso fazer uma pergunta? Claro, Cebola! O que você está fazendo? Ah, essa minha apresentação é uma amostra do meu alcance! Alcance? É! Alcance de todas as minhas habilidades atuando! Eu quero mostrar como sou versátil! Como posso fazer qualquer estilo! Comédia, romance, terror, drama... Aí, quando alguém precisar de um substituto em sua revista mensal pra história de capa... Pronto! É só chamar o Xaveco aqui! Entendi, eu acho! Mas não tem alguma coisa mais divertida, não? Hum, peraí! Já volto! Ei, vocês sabem qual é o rei dos queijos? O requeijão! O que o Tomate foi fazer no banco? Tirar extrato! Por que a avó não usa relógio? Porque ela é uma senhora! Xaveco? O que é isso? Meu show de stand-up! Não é demais? Eu acho que já vou indo! Cebolinha, espera! Não se mexe! Hora de desvendar o crime do cachorro desaparecido! Cachorro? Que cachorro? Onde esteve na noite de 3 de setembro, hein? E esse pelo aqui na sua camiseta? De quem é? Do Floquinho! Eu estava... Então admite! Você sumiu com o Floquinho! O quê? É uma cena! O que achou do meu personagem detetive? Acho que preciso investigar mais! Bom, pelo menos você é sincero e... Ai, minha nossa! Cebolinha, não olhe agora! Mas cuidado! Zumbis! Zumbis! Ah! Socorro! Nossa! Mandei muito bem nessa! Você acreditou totalmente! O quê? Como assim? Calma! Eu estava só no estilo de terror! Legal, né? Você me assustou! Assustei como um homem apaixonado que não teme a amar! Este é o Xaveco Romântico! O que acha? Sai pra lá! E que tal um... Não! E um... Não! Chega! Não aguento mais todos esses personagens! Xaveco! Você é meu amigo e uma ótima pessoa! Não precisa de troques pra que as pessoas gostem de você! Não precisa fazer drama, telô, comédia, nada! Só precisa ser você mesmo! O Xaveco! E ponto final! O Xaveco sendo apenas Xaveco é suficiente! Entendi sim, Cebolinha! Que bom! Agora eu tenho que ir atrás do floquinho! Até mais, Xaveco! Cebolinha! Espere! O que foi? Isso me lembra... O ano de 1952 depois da guerra! Gela? Que Gela? Você nem ela nasceu em 1952! Eu era apenas um garoto! Não sabia nada da vida! Ah! Você não vai pra lá, né? Acho que não! E quantos estilos você ainda tem pra fazer? Hum... Trinta e dois! Tá! Vamos procurar o floquinho! E quem sabe tem uma vaga no meu gibi no mês que vem! Lembra daquela tarde de dezembro? Chovia! Fazia frio! Loquinho! Cadê você? E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.